Uma empregada responsável por limpar os banheiros de uma universidade tentou na justiça receber adicional de insalubridade, mas teve o pedido negado pelo Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi no Rio Grande do Sul. Atividades de coleta de lixo e limpeza de rua são consideradas insalubres em grau máximo, ou seja, podem fazer muito mal à saúde. Isso porque os profissionais ficam expostos a vários tipos de riscos. E por causa disso, a justiça garante a esses trabalhadores o direito de receber um adicional de 40% calculado sobre o salário, chamado de adicional de insalubridade. No Rio Grande do Sul, a funcionária de uma universidade que trabalhava na limpeza pediu na justiça o pagamento do benefício. A mulher, que cuidava da higienização dos banheiros, diz que eles eram utilizados por um número indeterminado de pessoas todos os dias e, por isso, deveria receber o adicional. Para o TST, a função da trabalhadora não pode ser considerada insalubre, mesmo com o laudo pericial apresentado pela mulher. Isso porque não é considerada coleta de lixo urbana pela portaria do Ministério do Trabalho, que faz a classificação de grau de insalubridade. O voto do relator do processo, ministro Ives Gandra Filho, foi seguido por unanimidade.